Elvinho, 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 Elvinho Essa semana o Elvinho esteve na loja e nós ficamos conversando um tempão E aí me veio a ideia que ele deu aquela entrevista para o Elvis Triunfal Que foi muito linda, eu amei, não sei quem viu aqui, quem viu a entrevista? Linda, né? Linda E o Elvinho fala com tanta desenvoltura, com tanto carinho sobre tudo que ele fala de Elvis, né? E eu pensei, ele podia contar um pouquinho, resumir um pouquinho o que foi tua experiência em Mendes Então, conta aí para o povo aí como foi linda a nossa viagem e principalmente a tua que foi a primeira Foi muito linda, emocionante, conta aqueles detalhes, os detalhes mais, viu, Elvinho? Os detalhes mais emocionantes, conta aí para o pessoal Boa tarde a todos Primeiramente é um prazer muito, mas muito grande voltar aqui nesse espaço tão abençoado E revendo grandes amigos, revendo as pessoas, fazendo a sua homenagem para o Elvis E eu fiz a minha homenagem lá, realizei um sonho E a história é muito longa, a gente vai abreviar um pouquinho para que vocês possam curtir a tarde aqui Porque sempre o foco é o nosso Elvis E tudo que eu conquistei lá, eu devo muito a vocês E ir para lá, a gente deve até todos os fãs Eu vi todas as mensagens do Felice, vocês dando força para a gente Não só para mim, como para o Diogo e para o Marcos Que estavam lá também, afinal de contas eram três brasileiros Prestando homenagem para o Elvis E lá eu vi muitos amigos e realizei o meu grande sonho Que foi estar em Memphis Eu tenho certeza que todos vocês ainda irão em Graceland O que eu pude fazer em oração para lembrar de todos os amigos Porque eu faço parte do fã clube desde garoto, desde os 14 anos E realmente a gente entende o real comprometimento Com o que nós temos que fazer para o Elvis aqui no Brasil Porque realmente o nome dele não morre O trabalho dele jamais A gente percebe pela vigília Por todo o carinho das pessoas As pessoas de vários lugares do mundo Prestando a sua homenagem para o Elvis E o que eu tenho a dizer a todos vocês É que o Elvis significa muito e muito mesmo E muito obrigado pelo carinho Pela oportunidade de me ajudarem a realizar o meu grande sonho Muito obrigada Não é só isso não que eu quero que você conte Eu quero que você conte A tua emoção Enquanto você viu os cortões de Grisla Conta aí É, nós chegamos por volta de 11h30 da noite E para variar o maluco Que quase que eu bati o carro Porque a hora que nós entramos com o carro A gente está comentando com a Silvia e com o Rodrigo Que viu o avião de longe Foi na casa do rei lá, bicho Quase que A emoção é muito grande Eu saí do carro trubicando Parei naquele portão E fiquei chorando sem parar Porque Cada um tem uma história com Elvis E uma particularidade Todos nós Somos fãs E amamos Elvis Com muito carinho Mas no meu caso Eu fazia redações na escola E fazia recortes Jamais esperava um dia Estar diante de Grisla Daqueles cortões E de toda aquela energia Que a gente ainda iria conhecer A noite Já foi muito forte para mim Eu chorei muito A gente entende A grandeza do nome do Elvis A humildade que o Elvis tinha Um artista do porte dele Com um muro baixíssimo da casa Enfim, ele recebia as pessoas Não era um cara arrogante jamais E eles preservam tudo Com muito carinho Com muito respeito A memória dele E sem dúvida nenhuma Eu acho que Um dos fatores maiores De eu ter conseguido chegar Dentro dos finalistas Eu pensei que ia ficar em último Porque lá Tem artistas muito Mas muito bons A caracterização deles É perfeita Tem a facilidade De ter os frágios Enfim Mas todo dia Antes de cantar Eu ia até o Meditation Garden Fazia a minha oração Para quem entende isso A gente pode falar aberto O que significa muito A gente pedir licença E oferecer um tributo Para o Elvis Porque é o que nós Aqui temos que fazer De todos os artistas Porque por mais perfeito Que seja o cover Ou o wiki Ou o impersonator Ou seja lá Qual for o nome Ele não é o Elvis É uma homenagem E quando você faz uma homenagem De carinho E entrega o seu coração O resultado não podia ser diferente Então eu me sinto vitorioso Mesmo que tivesse ficado em último Porque eu realizei o meu sonho De ir na casa do Elvis O trabalho com o cover Ali pra mim Ficou secundário Foi ótimo? Foi? É bom pra minha carreira aqui? É Mas realizar o sonho De ir na casa do Elvis Não tem preço Vocês sabem mesmo Mais uma coisa Eu queria que você falasse também Da emoção De você estar participando Daquele concurso E de ver tantos amigos brasileiros Torcendo por você Emocionadíssimos Chorando Torcendo loucamente por você Essa sem dúvida nenhuma Deixei até pro final Porque foi a válvula propulsora Porque você se sente com medo Sim? Claro Primeiro que você não está no seu país Não tem o sotaque Não fala o idioma Eu não falo inglês Estou estudando ainda Na vida a gente sempre está aprendendo Muitas coisas Mas quando eu vi Todo o pessoal do fã clube Pessoas que estiveram ali Todos os dias Todas as manhãs Dando aquela força Aquele apoio E gritando o meu nome Eu me senti por alguns momentos No fã clube Em casa E eu falei Poxa Seja lá o que Deus quiser Vou fazer O que eu gosto de fazer Com carinho E pelo menos Para fazer valer a pena Para os meus amigos Que estiveram ali Nos prestigiando Com muito carinho Então Eu queria um grande aplauso Para o Vere Para o Val Para todos que estiveram lá Dando esse apoio Para nós Que prestamos essa homenagem Eu sempre friso isso Pelo menos eu falo Em meu nome A minha esposa sabe bem disso Por mais que venha a acontecer Na minha vida Jamais eu vou perder A minha raiz Porque eu simplesmente Serei o Álvaro O Elvinho Fã de Elvis Presley Porque um dia isso vai passar Na minha vida Mas o amor por Elvis Vai ficar até o fim Mais uma vez Obrigado Obrigado Deixa o pessoal Eu quero contar Você também tem que dar Uma parinha Claro Mas eu quero dizer Que o Elvinho Fez uma apresentação Aliás Foram quantas? Foram acho que Quatro Quatro Nós ficamos tão orgulhosos E tem algumas amigas Que estavam lá também Com a Eliane E nós ficamos numa felicidade De ver que no meio De tantos convos muito bons Do mundo Que estão acostumados Com aqueles concursos Que tem fãs já lá nos Estados Unidos Que você fez uma apresentação Brilhantíssima Estava lindo Sabe, emocionante Tanto que você me viu chorando De carinho De emoção Mesmo De ver Com que competência Dignidade Profissionalismo Você se apresentou Deu orgulho pra nós E você tá aqui hoje Mais orgulho ainda Tá bom? Eu fico muito feliz De ter você como amigo Muito obrigada Viu, querida? E aí você vai ter que dar uma parinha Vai ter que dar uma parinha Não sei se agora Deu como carinho O que você quer?